Eu conheço muitas feministas, muitas mulheres que são feministas, que eu chamo feministas no sentido em que eu a entendo. Não sei se há um movimento, mas que certamente há inúmeras cabeças entre nós que querem estas alterações e que sentem que elas são necessárias e que pensam desta maneira, há com certeza. Se calhar não se organizaram nunca muito. Organizaram-se, houve algumas organizações, talvez nunca tenha ouvido movimentos tão intensos como houve e há noutros lugares, de certa maneira também porque a revolução naquela altura facilitou uma delta de alterações que as pessoas não tiveram de pedir. Agora, continua a haver razões para nos sentirmos perturbadas com uma série de aspectos que não passaram, dos quais para mim o mais grave de todos é a violência contra as mulheres. É a expressão mais dura. É a expressão mais dura, mais difícil, mais resistente, mais complicada. Às vezes até a gente tem dificuldade em perceber como é que persiste com tanta força e como é que continua a ser tão dramática para muitas mulheres. E isso muitas vezes sinto que houve imensas coisas que mudaram e que nos sentimos certos. Nos, eu e certamente muitas outras, com a sensação de que há muita coisa que agora é muito diferente e que seria encarada de uma maneira diferente daqui há uns anos atrás, a verdade é que a persistência desse tipo de comportamentos e também a visibilidade que entretanto foram adquirindo, nos devem infundir alguma humildade perante a convicção de que vivemos numa sociedade razoável. Quando entrevistei aqui a Secretaria de Estado para a Igualdade, Teresa Morais, dizia-me, com uma experiência que lhe reconheço, que não sabe como é que se resolve isto. Não sabe. Não sabe como é que se resolve. Isto é muito difícil de resolver. No fundo, estava a tentar dizer uma coisa dizendo que a gente nem consegue perceber como é que estas coisas persistem de uma maneira tão intensa. Como é que as pessoas, sabendo perfeitamente que vão ser presas e que a vida delas normal acabou completamente, não conseguem resistir ou aparentemente não conseguem dominar-se e mantém esse tipo de comportamentos. Como é que é possível? Como é que tantas mulheres aguentam coisas indizíveis do ponto de vista do sofrimento pessoal e sabendo-se que vai acabar ou que pode acabar como acabou com as outras, não conseguimos fazer… Teresa Morais tem tido uma ação absolutamente notável, nomeadamente nesse domínio de criar mais soluções, de empurrar mais soluções, mas, de facto, os comportamentos e as mentalidades, como a gente dizia, e os valores, essas coisas, aparentemente estão lá tão fundo que as pessoas não conseguem resistir a coisas a que precisam de resistir. Portanto, é evidentemente que é preciso mais polícia, mais leis, mais abrigos, mais soluções desse tipo, mas, sobretudo, é na educação das pessoas e na maneira como elas se olham para si próprias e para a sua relação com os outros, acho eu que está uma esperança de mudança, mas é muito mais longo, é muito mais difícil do que aquilo que eu se calhar imaginava nos tempos do Código Civil.